Espero que eles se sintam muito bem agora Confortável, tô fazendo aqui tudo possível pra eles ficarem bem Opa galera, aqui é o Nenoplay, estamos aqui de volta com a lenda dos campeões E no episódio passado a gente achou, viu lá o tempo do Vector né, de gelo E também a gente upou muito os pokémons lá, além de pegar outros pokémons lá no bioma de gelo E hoje estou aqui no bioma de mesa e tá aqui o meu tempo Quero falar aqui algumas coisas pra vocês, que o servidor teve uns pequenos probleminhas E a gente perdeu duas, acho que foi duas ou uma semana por aí Acho que foi umas duas semanas, se não me engano hein Duas semanas de tudo que a gente fez aqui E vocês sabem que eu upei muito né, porque eu adiantei vários vídeos e acabei perdendo muita coisa Eu ainda não consegui upar os meus pokémons, eu tava com o level 50 Acabei que upei muito o Blastoise tentando ajudar os outros a upar O Magmar também Mas eu pensei em fazer algumas outras coisas também E quanto ao Kamerap Tanto é que no episódio de hoje eu vou tá mexendo com isso Vou tá bridando eles, que é acasalando eles Lá na minha casa mesmo, vou tirar aqueles Ivys de lá Eu tô cheia de Ivys galera, eu tô cheia de Ivys E o único problema que eu acho chato, que eu achei meio chato Eu acho que o Pixelmon tem um pequeno bug Às vezes a gente upa o pokémon, coloca o poderzinho nele e de repente some Aquele poder que você colocou E isso me enrolou muito Fiquei aqui, já tenho acho que umas 5 horas tentando par esses pokémons Por conta disso eu tive que upar de novo algum Sabe, é canseira Mas, você sabe que se eu não upar da maneira que deve ser Colocar o golpe, aquele pokémon não serve pra nada Então, aconteceu muito com o meu audit, né O Gloom Tanto é que vocês tão vendo aqui, ó Eu só deixei dois golpes dele aqui Deletei os outros pra não ter nenhum problema E eu acabei perdendo o Mega Drum Não sei se isso vai fazer muita falta futura, sabe Mas, qualquer coisa, se eu conseguir achar uma TN boa pra caramba Eu posso trocar O problema é esse Se O se é o problema Mas, beleza, galera Tanto é que aqui tem alguns pokémons que eu já estava no level 50 No level 34 Isso atrasou um pouquinho Mas, por conta disso Eu quero fazer outras coisas pra vocês aqui hoje Enquanto eu tento par Eu vou transformar o Magikarpa Em o Guiarados Zumbi Tá E também Eu Vou Eu já coloquei aqui alguns Kamerofs que eu tinha pego Que eles estão melhores do Que tem um poderzinho melhor que o meu outro De level 61 ali Uh Então, galera É Deixa eu ver aqui, ó Ah Eu preciso ir pro Nether, sabe Então, vamos lá pro Nether Home Casa Ah, vocês viram lá que como teve umas duas semanas O meu tempo tava descoberto Não tinha os baús, as coisas Tudo estavam lá, né Do que eu tinha mostrado pra vocês Deixa eu ver aqui Tá ok Então, bora lá pro Nether Vou pegar aqui algumas coisas Pra deixar os Kamerofs também ali atrás Susta da vida Bem feliz Bem feliz mesmo E por conta disso Eu não Eu estou sem condições, tá Olha, eles Eles arrumaram aqui Eu estou sem condições Mesmo Pra pegar qualquer Insígnia a mais Sabe Então Eu vou ter que upar mais Ou eu faço uma live Ou eu upo mesmo em off Eu não sei o que eu faço Ah O que eu tava querendo fazer mesmo Gente, eu tô com o Aminésia Esqueci as duas coisas que eu tô querendo fazer Aham Peraí Deixa eu pensar aqui rapidinho Ah, galera Lembrei Tá vindo pro rumo errado Tá aqui, ó Ali na casa do Abcinto Tem Portal do Nether Todo mundo tá usando o Portal do Nether ali E é isso que eu vou fazer Vai Como é que eu vou ali em cima Ah, tá Entendi Ficou bonito Diferente Subindo Aê, galera Vamos lá pro Nether E o pessoal que Acha que no Nether tem Pokémon Não tem, tá Não tem nenhum Pokémon E é o seguinte O que eu vim fazer aqui no Nether Nossa, o pessoal já cavou muito Eu vim aqui só pra pegar É Esses Ah Vou comemorando que eu consegui completar Não, sorrisinho pra ele aqui É só isso aqui que eu tô querendo pegar Ih, galera Eu tô lotada de coisa Pronto Pronto Peguei Eu acho que eu já peguei o suficiente disso aqui Ai, ai, ai E aqui no Nether não tem nenhum Pokémon Nenhum, 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 nenhumzinho sequer Seria massa se tivesse, né Eu poderia colocar aqui o Aquela máquina de Ovinhos de Pokémon aqui Não Mas não é Não Não é bom Não é uma boa estratégia E Aqui tem lava, né Precisava de lava Precisava muito de lava Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou jogar aqui o meu Magikarpa Vai, Magikarpa Fica aí Vamos ver Ele vai começar a morrer Antes dele morrer Nossa, ele foi muito rápido Ele morreu muito rápido Vou fazer isso em outro lugar Mas antes dele morrer Eu tenho que tirar ele e jogar na água Foi o que me disseram Deixa eu voltar aqui Chegando Uai Como assim? Onde eu saí? Ah não O pessoal fez outro portal Não pode não Onde eu tô? É na casa de quem isso aqui? Deve ser dos... Deixa eu ver de quem que é Ah É do... É do Patife Não, Patife Não faz Se fizer dois portais Aí acaba saindo no outro Tem que ser um portal só Uma distância Ok, galera Então Eu tô indo lá pra casa Home Casa Isso Vou curar aqui o meu Magikarpa Que coitadinho dele Morreu Acabou morrendo E bora lá Essa chuva aí Não vai ser boa Ah, deixa eu ver aqui Tô precisando de Fogo Cadê o O Isqueiro Eu acho que não tem Nenhum isqueiro aqui Normalmente eu colocaria ali Então tá bom Vou fazer um isqueiro aqui agora Preciso de um flint E ferro Eu já tenho os dois aqui Aê Agora Deixar Ah, tem algumas coisas Que eu tô matando os pokémons Aí começa a vir aqui Nossa Um monte de coisa E eu tô cheia das comidas Porque eu mato pokémons Vem um monte de peixe Lá no gelo mesmo E também No bioma Mesmo Também tem Oi Vivi A Vivi tá aqui Viu gente Aí a Vivi Eita Vocês são muito grandes Aqui Eu tenho uma pazinha aqui Deixa eu ver Vocês estão confortáveis? Vocês estão se dando bem? Eles não estão se dando bem aqui A única diferença é essa E essas galinhas aqui Vão acabar morrendo Por conta disso Deixa eu ver aqui Aí eu tenho que Mexer aqui tudinho Tirar toda essa terra E colocar aquela É... Pedra do... Do Nether Ó, vamos ver se eles vão se sentir bem Melhor Bem... Oh, mas quebrou Quebrou Então Quebrar é ruim Ó, galinha Eu não sei Mas eu acho que Esse cercadinho pra você Não vai ser legal não Você vai acabar morrendo aí Que eu vou tacar fogo Aí vai virar Tostadinho de galinha Deixa aberto Vai, vai, vai Sai daí Sai daí Isso, sai, sai Ó, mas a Vivi entrou aqui É pra sair Não quer que ninguém fique aqui Tá aqui Galinha, você vai me atrapalhar Galinha Dá licença É a Vivi É a Vivi que tá aqui Não, Vivi Não atrapalha os esquemas Não Eu tô precisando É a Vivi Dá licença E esses pokémons também Podem atrapalhar não Vai Vai Ciência Tem que bater nela Pra ela sair daqui Aff Ela tá aqui de novo Ah Ah A Galinha Só tá bem Ah não galera Faltou pedra Pra ele ter pego mais Mas deixa eu ver aqui Se eles já estão melhores Galera Eles tão começando A gostar um do outro Então isso é algo bom Aquilo ali tá surtindo efeito Eu acho Eu não sei se preciso colocar mais Mas eu vou colocar Por meio das dúvidas Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá no Nether Pego lá tudo E volto Agora eu falo com vocês Prontinho 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 Cheguei aqui já Só tirar um pouquinho Dessa terra Aí Espero que eles se sintam Muito bem agora Confortável Tô fazendo aqui Tudo possível Pra eles ficarem bem Isso é meio estranho Pensar Sabe Só pra eles Acasalarem Sabe Ai Que engraçado Aê Será que tá indo bem Deixa eu ver aqui Talvez nem precisa de fogo É Tá Um pouquinho Um pouquinho Deixa eu ver se eu colocar fogo aqui É Eu acho que não precisa de fogo Mas eu vou deixar aqui Bem mais bonito Né E aí galinha Eu tenho isso que não dá pra colocar O Eevee junto Sabe Gosto até pegar os milhões de ovos Ah Não Ah Mas Quebrei Eu ia pegar os milhões de ovos Aqui dele Ah nem Quebrei sem querer Fala sério Cadê Ah eles atrapalham a visão Vai Pronto Aqui já tá tudo feito Pra vocês Prontinho Peguei muita pedra do Nether Ó A cada dia que passa Vocês estão cada vez mais amando Um outro Isso é lindo Ó Ó que beleza E galera Eu terminei de fazer aqui ó Praticamente eu terminei É Ainda Falta assim Cobrir Pra ficar mais bonitinho Mas Todo o sistema Terminei Dos dois lados Da plantação Olha só Ó Ó Se eu colocar Teve gente que falou Pra colocar o hopper aqui Se eu colocar Mais É Telhado né Aqui em cima Ele vai cair Não vai Cair aqui em cima Eu acho que eu vi Algum caindo por aqui Pareceu Mas parece que não foi não Ó lá Tcharam Tcharam Que legal Ela vai caindo E chega aqui Viu que massa galera Eu tô vendendo Melancia Nossa Quem gosta de melancia Melancia é bom demais Chupei muito melancia Nesses feriados Nesse feriado Do carnaval Foi muito bom Tô com tanta comida aqui Olha Nem cabe aqui dentro Tanta comida que eu tenho Aqui 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 Pedra Pedra pra cá Nem cabe ali também Vou deixar aqui também Pronto Chate Chate Deixa essa flor aqui Beleza Bom Um objetivo Já concluí né O segundo objetivo É o Mar de carpa E eu sei pra onde Eu vou fazer isso Lá junto com os ápidos Aqui galera Porque aqui tem água E tem Cadê Pra cá mesmo Ah lá Tem lava Tá vendo Tem lava Pertinho Então é isso que eu vou fazer Vamos testar Pra ver se isso aqui vai dar certo Foi o que me falaram Então vamos ver se vai realmente dar certo Nunca tinha tentado isso antes Nossa Que tanto de bicho ali Cadê a lava Tá aqui Beleza hein Agora eu tenho que tomar cuidado Pra Não ir além Pera aí Não Ai Pera aí Opa Tirei Tirei Bem na hora Agora é só jogar aqui hein Será que vai dar certo Não 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 Acho que ainda precisava mais um pouquinho Ui Deixa eu ver se ela morreu Ae Joga ela na água Galera Eu parei um pouquinho Conversei aqui com o Vector Pra ele me dar umas dicas Foi ele que me deu dicas Ele falou assim ó Ó Depois que você Que ele quase morrer ali E você tacar na água Ele vai ficar com um X no olho E ele tá Com um X no olho Então agora é só evoluir ele Então agora é só evoluir ele Deixa eu ver Será que demora Eu tô aqui com um X É Esse Held item Que Muito bom X Experiência Char Que compartilha o X no olho Que compartilha o X no olho Que compartilha a experiência Com os dois Os pokémons Quando a gente Luta com um pokémon só Ele já pega a experiência Não precisa batalhar pra pegar a experiência Então O que eu tenho que fazer Eu tenho que O pau eu levo desse pokémon Isso Vou fazer isso agora Galera Esse lugar aqui é muito bom Mas esse lugar é muito bom De manhã Não a noite A noite é mais Ou menos Mas O level 47 Bom Ele upa no level 20 Então Eu vou demorar um pouquinho Se eu conseguir É Ficar aqui Pela manhã Vai ser mais fácil Nesse horário aqui Não é tão fácil Aff Olha lá Até agora não upou Então galera Eu vou Vou tentando aqui Quando eu chegar no Level Que é pra ser Eu mostro pra vocês Ai galera Vai upar Taupando Galera Taupando Magicarp Magicarp Vai Vamos ver se vai virar Guiarado Zumbé Zumbé Nossa E galera Deu zebra Deu zebra Ah não Deu zebra não Deu certo Acredito Deu certo Tava mostrando Que tinha dado zebra Seu enganador Vai enganar outro Ai galera Ai galera Olha só que massa Nossa Que massa Zumbi Não sei qual Qual o privilégio Que ele tem Mas É bacana É bacana Galera Então Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Muito obrigado Por você ter assistido Até aqui Dê o seu like Se você gostou Desse Guiarados Zumbi E do que eu fiz Também lá Com os Cameraps Me deem mais dicas Que vai ajudar Muito na série Na série Então Vamos lá Compartilha também Para os seus amigos Que vai ajudar Bastante Fala aí Pessoal da sua escola Pessoal dos seus amiguinhos Que a Nanda Play Tem vídeos bem bacanas Viu Todos os dias Um grande abraço E fui